Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você, por que ninguém Dava nada por mim Ainda que eu não tava assim Até desacreditei No fim O meu coração já estava acostumado Como aceitou Quem te iria acabar Você iria pegar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem conexão Se nascido ou apontado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Você que me faz Você que me faz Você que me faz O meu coração já estava acostumado Com o assunto que ao meu lado Você ia ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz mudar Assim, o meu coração já estava aposentado Sem ilusão, tinha sido maltratador Quando se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Nanaya Nanana Nanananana Nananana Nananana Na Eu amanto É